A bola enganou todo mundo ali no círculo central, boa bola, olha o Paulo Roberto, gol, tá na rede, um para o Bahia, zero para o América. Chegada do Bahia lá pela esquerda, Rogério Rios, Elias, pode trabalhar de novo com Rogério Rios, a chance é boa, limpou, bateu, gol, na rede, e é do Bahia, Rogério Rios, um golaço. Rafael, dominou, vai conduzindo, ainda Rafael, esperou a chegada, Rogério Rios, apareceu em boa posição, cruzou para a área, para o Elias, dominou, perna direita, gol, tá na rede, e é do Bahia de Elias, 3 a 0 Bahia.